E foi enterrado ontem no cemitério São João Batista, em Rio Preto, o corpo do advogado Anderson Rodrigo Perpétuo de Souza, de 35 anos. Ele foi encontrado morto no sábado em uma vicinal no bairro Dignidade, em Rio Preto. A repórter Melissa Alcântara tem os detalhes. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima já tinha alertado a polícia de que o marido estava desaparecido desde sexta-feira. A caminhonete que ele dirigia foi encontrada abandonada, com marcas de sangue, no sábado à tarde na Vila Azul. O advogado estava descalço, sem camisa e com perfurações na cabeça, embaixo do braço direito e próximo ao órgão genital. Os policiais suspeitam de que os ferimentos tenham sido provocados por golpes de faca. Com o advogado dentro do veículo, estavam R$ 3 mil em dinheiro que não foram encontrados. A polícia acredita que tenha sido um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas especialistas ouvidos pela nossa produção também apontam a hipótese de um crime passional.